E aí galera, sejam bem-vindos, eu Gui Schuder, estou no mapa da DLC Assalto à Prisão, vou ensinar vocês um glitch, um método que fará com que vocês possam farmar munições para as armas de fogo E também kit médicos, quantas vezes vocês quiserem, é só vocês subirem nessa grade onde eu subi, e agora é só vocês pularem e usarem um gancho ali no telhado Agora usem essa habilidade de correr pela parede, olhem para trás e se arremessam, vocês irão aterrissar aqui em cima E agora é só olhar ali para baixo onde tem aquelas carniças e usarem de novo o gancho O personagem vai subir, não tanto assim né, não sei para onde ele subiu Nem sei onde eu estou Tá né, vamos lá de novo Não é para ter acontecido aquilo tá galera, não sei em que ele subiu ali no alto Tem alguma coisa lá em cima, invisível É para ter subido sim, quando usar o gancho olhando para cá para baixo O pessoal mais sobe e depois ele desce e vem para cá direto Tá né, fazer o que Vocês poderão galera ir para aquele caminho ali Mas eu vou por cima, que é bem mais rápido Aqui galera Não passem por essa sombra aqui ó Não passem dessa linha, como se fosse uma linha dessa sombra Porque como vocês podem ver Eu estou vendo o mapa, sendo que do lado de fora dele, pelo lado de fora né E se vocês passarem por essa linha aqui, vocês entrarão dentro do mapa Da prisão Então não façam isso E aí vocês podem ver que o griste funcionou É só vocês olharem para cima e lá no topo usem o gancho Usem o gancho ali no topo Melhor dizendo E aqui mesmo não tendo a laje aqui galera A parte de cima aqui do mapa Vocês conseguem andar tranquilamente Que está invisível aqui o O teto né, como se estivesse embaixo, se estivesse o teto Tem o teto obviamente Estando dentro do mapa Olhando para cima até o teto Sendo que está aqui por cima da laje Está invisível E agora galera Vocês podem ver Que eu estou olhando o mapa Da prisão Pelo lado de fora E é só usar agora o gancho ali ó Onde eu estou mirando De novo galera Estou passando Pela laje aqui dos banheiros Que estão invisíveis E ali Aqui é a parte galera Onde a gente mata Vários Bandidos De pretos Para poder avançar no mapa Tem até a porta lá no final Que está em vermelho Ela tem que ficar verde Após matar todos eles Ela fica verde Acessível Aqui galera Olhem para baixo E usem o gancho Aqui A gente tem que descer Lá para baixo Sendo que Onde eu estou Não tem como ir Como se tivesse uma parede aqui invisível Vou botar para frente ó Não vai Estou colocando para frente Vou usar o gancho Olha lá Como se o gancho Identificasse que tem uma parede invisível Não tem problema É só vocês subirem aqui ó Também tem como Passar por aqui Não cai E agora é só vocês darem a volta E descer aqui E desce de novo E agora galera Estou embaixo Do mapa Do mapa da DC Assalto à prisão Ou seja Estou embaixo da prisão Tem dois caminhos Para cá para o lado direito E para o lado esquerdo É só vocês irem para o caminho Do lado esquerdo E aqui na frente galera Vocês irão ver Aquela sala ali Eletrificada É para onde a gente passa Dentro do mapa Não vão para lá E aí vocês vão ver Essa sombra aqui no chão E aqui Só vocês ficarem Embaixo da sombra Aí em cima da sombra Na verdade Na marcação da sombra Melhor dizendo E olham para cima E aqui vocês irão ver O arsenal Dentro deles Tem sete caixas De armas Duas aqui no fundo Quatro aqui no meio E mais uma aqui Sete caixas Aqui é a porta de acesso E aqui é a porta principal Que está trancada E é só vocês usarem O gancho na parede Que aí vocês Voltam para o mapa E já aparecem diretamente Aqui No arsenal Sendo que galera Se vocês lutearem As caixas E os armários Vejam Estarão vazios Isso porque Tem que completar Né Passar por os checkpoints Do mapa Para poder Ter Rolar o tempo aqui E aí sim Lutear tudo que for possível Sendo que não tem como No tempo que é bem curto Ó Mais uma caixa adiante Já vazia Que aqui galera Vocês poderão Farmar Quantas vezes Vocês quiserem As munições Das armas de fogo Vou até gastar aqui A pistola O maneiro dessa pistola Deve ser Que o último tiro É explosivo Não é bem explosivo Na verdade Melhor dizendo Me corrigindo Ele levita Os inimigos Ó lá Os zumbis Os inimigos Zumbis E humanos Que são atingidos Por esse último tiro Eles ficam Levitando O rifle E a minha belezinha A calibre 12 Com mais de 14.200 De dano Só pra zoar E agora vocês viram Que eu gastei As munições Das armas Eu vou Lutear As munições Ó Munições Da pistola Já está cheio Só pra confirmar Está cheio Do rifle Já está cheio Também Completa E agora Na calibre 12 Como vocês poderiam ver Galera Também está cheio Vocês poderiam Farmar também Galera Fogos Gazus Além das munições Das armas de fogo E também Os kits médicos Não Isso aí Gazula Que eu quero E os kits médicos Galera Vocês vão farmar Aqui ó Nessas caixas De primeiros socorros Eles aparecem Eleatoramente Mas como O glitch Funcionou Então vocês viram Por causa do glitch Todas as caixas De primeiros socorros Aparecerão Com kit médico Mais um Aparece aleatoramente Sendo que aqui Aparece em todas as caixas Olha lá Em todas as caixas De primeiros socorros Aparece um kit médico Mais um aqui E as caixas de armas Galera Vou mostrar pra vocês Tem como arrombá-las Como vocês podem ver E vejam galera Não tem arma Ou E também Incremento Que aparece sempre Uma arma E um incremento Não tem Tá galera Então não Percam O tempo De vocês Em Arrombar As caixas de armas Mas que não Terão armas E incrementos Para as armas Corpo a corpo Beleza E aqui galera No finalzinho Onde a gente termina A porta Ela não fecha Porque não tá rolando Tempo E também não tem como ter Acesso A essa outra Porta aqui Então galera Vocês poderão fazer isso Quantas vezes Vocês quiserem É só vocês Reiniciarem aqui O desafio Como eu vou fazer agora E repetir Mais uma vez Galera E agora Vocês irão ver Que eu poderei Fazer De novo Mesmo Já ter pego Algumas munições Ter pego As 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 E também Os Kits Médicos Aí Voltei pra baixo Era pra ter Colocado pra cima Sua besta Passei direto É a pressa De querer Ir rápido Que dá nisso Será que agora Vai me mandar Lá pra cima Onde me mandou Antes Teve já Os capangas Vindo ali Os bandidos Na verdade Vai Isso Agora foi Dessa vez Não fez eu Passar vergonha Tchau 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 Então beba Estou jogando bem mais rápido agora, galera Colocar para o lado esquerdo Aqui está a sombra Que eu falei antes É só olhar para cima e usar o gancho Pronto, voltei Veja, galera Aqui as caixas De primeiros socorros Caixas de primeiros socorros Se fecharam As outras aqui que eu Já tinha aberto e continuam abertas As caixas de itens Os fogos Que eu tinha pego antes Se renovaram, deram respawn As gasuras Já tinha pego elas Da mesma forma aqui A bateria da lanterna Fica na moral, fica Agora vou interagir Vejam Que os kit médicos Deram respawn Não vou atirar de novo Com as armas, galera Porque vocês já estão vendo Que as munições Se respawnaram Mais kit médicos Galera Esse foi o vídeo Que eu ensinei vocês O glitch De um método Que vocês poderão Farmar munições Para as armas de fogo Kit médicos E também Vocês viram As gasuras Vocês poderão Farmar gasuras E Fogos Vou encerrar E voltarei No próximo vídeo Um grande abraço E fui